Cada dia se complica mais a situação do ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal e ex-ministro bolsonarista Anderson Torres, que teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres a minuta de um decreto para instaurar Estado de Defesa junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o que é esse tal de Estado de Defesa? Bem, essa é uma medida extraordinária que o Presidente da República pode lançar mão para preservar ou reestabelecer a ordem pública ou a paz social em locais restritos. Mas olha só, o Estado de Defesa, ele só se justifica quando houver grave ameaça de instabilidade institucional ou quando a normalidade for abalada por calamidades naturais de grandes proporções, ou seja, por grandes desastres naturais. Esse documento apreendido na casa de Anderson Torres tem cheiro de golpe, tem jeito de golpe, tem cara de golpe, mas Anderson Torres nega a intenção de golpe. Vejamos, a minuta de Anderson Torres, ou seja, ou melhor, a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ela visava a intervir diretamente e ilegalmente no Tribunal Superior Eleitoral, para quê? Para invalidar a eleição de Lula e para declarar Bolsonaro vencedor do pleito. Isso, apesar do resultado das urnas, isso contrariando a vontade da maioria dos eleitores e atropelando, portanto, a própria soberania popular. Mas apesar das evidências, Anderson Torres nega a intenção de golpe. Pelos advogados, ele fala que o documento teria sido uma simples sugestão que ele, como pessoa pública ali, teria recebido e que, a tal minuta, seria descartada, o que não deu tempo. É, não deu tempo, senhor Anderson Torres, porque o senhor, antevendo o caos que se instalaria em Brasília, com avisos claros e evidentes de ameaças de golpe de Estado, o senhor viajou de férias. O senhor mal tomou posse na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o senhor saiu de férias para a Flórida, onde, aliás, se encontra o seu ex-patrão. Agora, sábado, o ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres deve estar de volta ao Brasil. Toda a polícia está esperando por ele, todo o judiciário está esperando a chegada do Anderson Torres. E é melhor que ele tenha excelentes explicações, tanto para a minuta golpista, quanto para a omissão dele diante da tentativa de golpe em Brasília no último domingo. Eu sou Raquel Scherazade e esta é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.